Pra começar esse vídeo eu tenho que dar uma mexida na minha plantação Que assim, tá pod, véi O negócio aqui tá pod, pod Nem sei se essas palavras existem, mas tá pod Inclusive, mano, eu gastei esse bloco aqui Ah, não, ah, mano Ah, eu perdi meu bloco, véi Cara, eu perdi dois blocos que eu era de me ter perdido, véi Eu dei uma expandida aqui na minha ilha também Eu acho que dá pra reparar muito bem isso E eu vou dar uma mexidinha aqui Nem deu tempo de crescer, pra ser sincero, minhas plantações direito Se liga só, no meio da nossa mineração Eu consegui esse bloco aqui, que é o bloco de Inferum Groot Accelerator Meu inglês é maravilhoso Com esse bloco aqui eu consigo acelerar o crescimento das coisas aqui da nossa ilha E ele tem um raio de 12 blocos Então vamos descer aqui lentamente Lentamente, bem lentamente Colocar um bloco aqui, outro bloco aqui E bota esse bloco bem aqui E agora eu acho que já ele tá funcionando Agora é só vir aqui e plantar tudo isso novamente Ê, moleque Eu preciso muito expandir essa plantação o mais rápido possível Porque se liga só nessa paradinha aqui, ó Eu tenho essa cache aqui, que é a cache de plantações Que é a cache do Farmland E essa cache do Farmland Eu preciso completar essas missões aqui Que no caso são plantações Eu simplesmente preciso plantar Então basicamente, além de plantar Eu preciso também que o negócio cresça, né? Mais rápido possível E desde o último vídeo pra cá Eu dei uma expandida muito legal da nossa ilha, mano Agora a nossa ilha tá muito maior E agora eu tô quase terminando aquela conquista dos filhotes Na verdade eu consegui A cache da população está completa Ah, moleque Olha só isso aqui que da hora Eu vou conseguir agora spawn de dois tipos de animais Cada um De galinha, porco, ovelha e vaca Eu vou deixar as vacas aqui dentro Então uma vaquinha, duas vaquinhas Então aqui nesse pequeno espaço vai ficar as galinhas Uma, duas Aqui vai ficar as ovelhas E aqui os porcos Prontinho, mano Eu não quero ter que matar vocês Mas se eu preciso, eu vou ter que matar Mas a ideia basicamente agora é só multiplicar eles E pra continuar fazendo nossas farms, mano Eu descobri que tem como fazer uma parada muito legal aqui Se liga nisso Primeiramente eu preciso de ferro Então eu vou ter que minerar, né Pra tentar pegar o máximo de argelo possível Opa Olha só o que apareceu aqui Se não for um porquinho Porquinho Porco, 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 porco Mano, o porco vai cair aqui embaixo, cara Volto pra cá, porquinho Pelo amor de Deus Porquinho, porquinho Mano, e o medo de chegar aqui Eu vou empurrar esse porco pra fora Oi, porco, 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 porco Porco, vai, vai Porra, quase que eu perco o meu porco, mano Porco mal nasceu, já perdi ele Ah, mano, que da hora Eu tenho uns negócios aqui do botânia Que depois eu vou mexer, inclusive Eu vou pegar aqui, mano Uma cenourinha Que eu vou precisar só pra atrair nosso amigo porquinho pra cá Porquinho, porquinho Não, não Porco, porco Nossa senhora Ele tá me passando muito perto Do outro lado, cara Ai, meu Deus Boa Caio, caio, caio Porquinho, eu sou mais inteligente que você Eu tô começando a ficar com muito Mas muito minérios, velho Isso é muito bom Inclusive meu inventário já tá lotado Ai, o creeper, o creeper Tá de sacanagem, cara Ah, mano Caraca, velho Que ódio Mano, o creeper só explodiu Todos os meus itens que tinha aqui Mano, não deu nem pra me correr, tá ligado? Eu tenho que tomar um jeito de tirar esses itens depois aqui Inclusive, tem uma cast Que eu tenho que derrotar mobs Caraca, eu só pensei em mobs Que começou a aparecer vários aqui Eu ainda quero muito tentar automatizar Aqui minhas plantações Deixar de uma maneira um pouco mais apto e eficiente Então pra isso Eu vou produzir umas coisinhas aqui Vou pegar um pouco de ferro E agora, mano, eu vou fazer aqui um bauzinho Porque o próximo item que eu vou fazer É esse item bem aqui Que é o botane pote E com esse potezinho aqui Eu consigo meio que deixar umas plantações Quase que automática Então eu vou fazer aqui Eu preciso de terra corta Pra isso eu só tenho que colocar gelo pra derreter E agora pronto Temos aqui O roper botane pote Eu consigo utilizar esse item bem aqui Pra mim fazer plantações Então eu coloco aqui um bloco de terra Agora vem a dúvida Eu não sei se tem que ser terra arada ou não Pronto, agora temos aqui terra arada Colocamos terra arada aqui dentro Selecionamos qual que vai ser a nossa plantação Das coisas que eu tô plantando Eu não sei qual aqui que vai mais matar a minha fome Porém, eu queria muito uma semente de trigo Que ainda eu não tenho Então, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui você Vai, vai ser cebola Vai ser cebolinha Vai deixar com bafo Com bafo de peixe O negócio vai ficar bom E prontinho A cada 45 segundos Essa paradinha aqui vai crescer Nossa, mano E cresce muito rápido, cara Olha só isso aqui, velho Mano, cresce muito rápido, velho E prontinho Cresceu E se liga aqui embaixo Temos aqui mais uma cebola Ou seja É uma farm literalmente automática Eu fiz mais 4 baús E mais 4 desse rooper do botanic Uh, que isso, mano Começou a chover aqui Já começou a cair raio, é Bagulho doido, zé Isso aqui, mano Vai me dar liberdade gigantesca Porque basicamente agora Eu vou conseguir Meio que comida infinita, talvez Provavelmente Na verdade Esse último aqui eu vou quebrar Que eu vou colocar terra mesmo nele Eu não vou colocar a terra arada não Porque eu preciso de madeira Então sim Eu vou ter uma farm 100% automática De madeira Ui, caramba Nem ferrando Fenton Nossa, velho Eu vou precisar dormir Mano Nem ferrando, velho Caraca Eu tive que correr E fazer uma cama aqui, mano Porque eu não vou conseguir Derrotar esses bichos, não Ui Dorme, mano Dorme, 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 dorme Dorme, 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 dorme Dorme, 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 dorme Uh Bom, consegui dormir, mano Eu quase morri Mas eu consegui dormir Agora Provavelmente Eles não vão me atacar mais Eu tô com dois corações Se ele me atacar já era Nossa, que Fenton maldito, cara Eu quase morri, mano Cara, que Fentonzinho maldito, velho Juro Por pouco eu não morria Por pouco eu não morria É por isso que é importante Ficar cuidando aqui dos animaizinhos, cara Porque se não ia acabar morrendo Ia dar muito problema Ó, nesse pouco tempo aqui Já gerou quatro cebolas Mas o que eu quero aqui mesmo É muda, mano Porque eu vou colocar pra plantar Árvore aqui também Mano, árvore já é um pouco mais lenta É tipo Dois minutos pra ficar pronto Porém Eu posso plantar outras coisas aqui Então aqui na minha horta Eu vou escolher algumas coisas Ó, eu vou pegar aqui Sementes de repolho Eu vou plantar também Deixa eu ver Cenoura Eu tenho mais duas coisas pra plantar, mano Repolho Posso plantar também Melancia Beleza Melancia nem vou usar muito Pra ser sincero Precisava muito de trigo Mas eu não tenho E eu acho que eu vou deixar um aqui Esperando pra coisas futuras Pra planas futuras Então eu vou colocar cenoura E, mano Ah, vou deixar um guardado só Beleza, só isso Eu não quero usar melancia não, mano Melancia nem mata muito de fome Pra ser sincero Então basicamente agora Eu já tenho aqui, ó Plantações infinitas Eu vou deixar aqui farmando Pra um tempinho Vocês vão ver a quantidade De comida que isso aqui vai me dar, cara Juro pra vocês Então o que me resta É só continuar minerando Pra conseguir alguns itens Eu já consegui completar Vários caches A que eu mais sou ansioso De terminar É essas aqui Eu preciso fazer várias plantações Ah, tem essa aqui do underground Que eu não concluí, cara Que é pá e espada Cara, parando pra pensar A espada vai até me ajudar Tá, velho Então, beleza Rapazinha feita E espada feita E boa, moleque Consegui fazer mais uma conquista E galera Já estamos aqui no outro dia Já dei uma mexidinha aqui Em algumas plantações Tô com algumas sementes Algumas cenouras Algumas coisas pra me plantar aqui Tô com repolho Semente de repolho Cenoura E mais cebola Eu nem sei se aqui alimenta muito, cara Só sei que eu vou sair plantando Tudo, tudo, tudo Tudo que eu conseguir E eu acho que eu deixei o mapa aqui ligado Mais ou menos Sei lá Duas horas Ou três horas, talvez Não sei Foi algo mais ou menos disso E se liga só, mano Consegui aqui 16 cebolas Utilizando aqui o nosso Hooper Boot Mais 13 repolhozinhos também Mais 22 cenouras Aqui eu não tô plantando nada ainda, né Que eu quero ver se eu faço Uma plantação daquelas místicas, né Pra ver se eu consigo Algum pouco de minério E aqui, se liga só Consegui oito madeirinhas E mais umas mudas de carvalho A minha ideia basicamente É conseguir fazer mais desses bem aqui Juntar muito Mais muito desses blocos Com blocos de carvalho A minha ideia basicamente É fazer vários desses aqui Com muita muda de carvalho Pra gente conseguir bastante madeira Que na minha opinião Vai ser muito melhor O meu medo maior É só, tipo, lagar o mapa, tá ligado? Isso vai ficar muito bom Porque, assim, vai economizar espaço Eu vou poder tirar, tipo Todas essas madeiras Essas árvores gigantes daqui Isso vai me dar, tipo, mano Uma ajuda brutal E pra finalizar esse episódio, mano Eu queria muito organizar aqui Meus itens, né Que eu tô com bastante item Perdido por aqui na nossa vila Pra pensar, mano Nossa ilha, tipo Tá tudo bagunçado, velho Não tem organização nenhuma aqui Eu deveria, no mínimo Começar a organizar isso aqui E eu não decidi O que eu vou utilizar Se vai ser barril Ou coisa assim do tipo Porque o barril é muito bom, mano Só que, tipo Ele ocupa um pouco mais de espaço, né Porque, tipo assim, né, mano O barril é muito bom Mas ele não cabe muito item Mas, em organização, mano O barril é muito da hora Eu fiz aqui 18 barris Deixa eu comer um pouco aqui Que eu já tô começando Eu vou ficar com fome, cara E tomo raio de cor Não dá pra ficar vacilando Eu vou começar a organizar Meus itens bem aqui Perto da minha cama Porque, provavelmente Eu vou começar a fazer A minha casa Ou meu projeto de casa Bem aqui, ó Vai ser bem atrás Dessa parede aqui Talvez no próximo vídeo Eu conhecendo o tipo Eu faça isso Fileirinha de barril Já está pronta Eu vou tentar organizar Tipo, da forma mais clara possível Um baú com mais minério Outro baú com mais coisas E pra aí vai Enfim Vou fazer várias coisas assim Eu tenho que derreter Esses minérios aqui Depois descobrir Talvez alguma forma De, sei lá Multiplicar eles também Eu acho que seria o certo A se fazer Aqui embaixo eu vou deixar Alimentos Tipo, semente Coisa de plantação Periote é pra cá Vou deixar aqui Talvez alguns blocos Coisas que talvez Eu não vou utilizar Agora que meu inventário Tá mais ou menos organizado Vai ficar muito mais fácil De colocar os itens ali Então eu venho aqui Pego seu minério Eu clico aqui em inserir E já vai tipo Tudo pros baús Tudo pros barris O mais rápido possível A gente tem aqui Dois baús aqui Já lotado de minérios Eu tenho que pegar mais minérios Se eu não me engano Tem mais aqui dentro desse baú E prontinho Agora é só vir aqui Colocar tudo aqui em cima de novo Mais minério Mais minério Mano, já temos três barris Só com minérios aqui Tipo, ou seja Tem minério pra caramba já Basicamente é assim Que vai ficar Nossas organizações de itens Aqui na nossa ilha Eu tenho que continuar Quebrando muito mais blocos Tomando bastante cuidado Porque em breve Vai começar a spawnar Muito mob aqui Já deu pra ver, né mano Vai começar a spawnar E vai ser muito chato Olha as casts aqui Pra gente completar ainda Do flatland inclusive Inclusive falta 32 bolas de argila E prontinho Terminei essa testa que é agora Essa testa que tá pedindo Pra mim plantar É isso mesmo? Ah, a testa que tá pedindo Me juntar junto com o funil Que na verdade Ela me deu um botanipote Funilzinho E prontinho Consegui fazer mais uma cast Mais uma missão Prontinha E eu consegui Algumas sementes Na verdade eu tenho que escolher, né Pode ser de trigo Abóbora Semente de melancia E beterraba Mano, eu vou pegar semente de trigo Porque se eu não me engano Até agora não tem nenhuma Então pronto Peguei semente de trigo E eu posso pegar semente também de beterraba Eu tava esperando a boa vontade De alguma grama crescer Pra mim talvez Conseguir um pouquinho de trigo, cara Só pra vocês terem ideia Eu vou utilizar, mano Essa terra arada aqui mesmo Pra mim cultivar esse trigo Mano, isso aqui vai ser tipo Mano, de uma grande ajuda Cês não tem noção Então acho que as castes da farmland Eu terminei todas elas nesse vídeo Basicamente agora Então é uma farm automática De plantações É simplesmente isso, tá ligado?